O evento teve a proposta de discutir e debater temas de importância para a sociedade, gestores públicos e privados, enfatizando as eleições municipais. É um congresso que a cada ano ganha mais robustez. Nós sabemos os desafios que são dos municípios em fazer a gestão pública com tão poucos recursos. É aquilo que a gente não cansa de dizer. A União concentra cada vez mais recursos nos municípios. Onde vivem os cidadãos, o prefeito tem uma cobrança muito próxima. Tem os maiores desafios e fica com a menor parte do recurso. Então nós temos que, apesar dessas diversidades, estarmos cada vez mais fazendo o nosso dever de casa. E o congresso tem esse objetivo. Durante o 29º congresso foi realizada a segunda edição do Prêmio de Boas Práticas na gestão municipal. 11 municípios mineiros foram agraciados após terem os projetos escolhidos pela União Brasileira. Divinópolis foi uma das cidades contempladas. Uma oportunidade de troca de ideias, de conhecer novos produtos nos estandes que estão, de aprimorar os conhecimentos de gestão em várias áreas dela, numa visão muito ampla, com as palestras, com as salas técnicas, vem a nossa equipe. Então é um evento com uma dimensão muito forte. E além de nos capacitar, nos preparar mais, ele nos orgulha muito da instituição AMM, o que ela representa, nos dá de retorno e ao mesmo tempo dá de retorno aos cidadãos que através da nossa gestão recebem muitos benefícios.